O que foi? Tá escorregando um pouquinho. Aí, agora eu quero ver. Mesma coisa, né? Esse fio guia, viu? Fala, pessoal. Estamos aqui com o nosso ligante. Você é presente aí, meu amigo? Aqui é o Gabriel, da T8B. Tô no quarto semestre. Vamos treinar os procedimentos aqui agora, né? Boa. Gabriel, agora vai começar já no modo hard, viu? Porque você vai entrar, ó. Digamos que você tá aqui fora, vem aqui pra fora. E aí você se escovou, né? Ou passou uma clorexidina gel. Vamos ver aqui como é que você vai entrar. Vem pra cá, Rafa. Vamos ver ele. Não, se ele vai entrar, manda o rádio, pô. Você tá querendo já entrar com a porta aberta? Vamos ver, ó. Olha lá. Tá com a mão aqui, ó. Não pode tocar aqui, né? Vai ter que pedir pra alguém abrir. Ou usar o cotovelo. Isso. Beleza, aí, ó. Conseguiu. Olha lá, com ele. Maravilha. Doutor, eu separei aqui, ó. Sua luva e o seu capote. Isso. Pega em cima dele, na pontinha. Isso. Beleza. Cuidado pra não encostar em nada. Vamos lá, aqui, ó. Cuidado. Aqui. Você afasta bem, né? Nessa hora você tem espaço. Você vai... Você vai usar bastante espaço. Isso. Aí você pega. Me ajuda aqui. Pode solicitar, que o pessoal tá aqui pra ajudar você. Tá bom aqui, doutor? Tá. Pode amarrar de baixo. Só um pouquinho. Pronto. Já pode ir colocando a luva. Obrigado. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Dedão pra colar ele. Boa. Beleza. Eu já acho que tá ótimo. Às vezes a pessoa coloca, fica mais ou menos, não tem problema. Ficou mais ou menos a sua. Tranquilo. Tranquilo. Depois que colocar a segunda, eu dou ajustado. Isso aí. Ó. O dedão pegou no seu dedo aqui, tá vendo? O ideal é fazer aquele... É. É o melhor por aí. Essa segunda é mais fácil, tá? É bem mais... Você consegue ajustar. Depois que a luva já tá aqui, né? É. A Giovana já usou. Aí. O campo já tá limpo, né? Dá pra mexer na luva, tudo isso. Vou tirar esse aqui pra você, vou ajudar. Uma dica é secar bem a mão antes de colocar. Porque às vezes a pessoa vem com a mão molhada, fica travando tudo, que é o que tá acontecendo com você. Aí imagina que essa mesa é uma outra mesa, certo? Você colocou as luvas ali e você veio pra essa mesa. Tá tudo montadinho aí pra você. Eu vou montar agora pra você o acesso central. Ó, já contando, eu fui mesmo. Tudo bem. Eu guardei. Boa noite, seu João. Vou fazer o procedimento no senhor. Já tocou nele, hein? É. Boa noite, seu João. Aqui já contaminou. Já tem que botar outra luva. Tá, finge que não contaminou. O Isaac vai fazer o procedimento. A gente vai fazer o acesso central. Tá bom, doutor. Então é isso, vamos lá. Isso. Vou colocar um círculo, acabou. Vou botar um paninho no rosto, viu, seu João? É, vem aqui. Já interminou. Qual é a razão? Afasta, sabe ele. Isso. Sempre que você for manejar alguma coisa, você se afasta. Você pediu ele ao outro. Aí. Se ele ficar querendo cair, vai cair. Melhor eu colocar alguma coisa, né? Aí você faz a mesma coisa que a Joana fez. Imagina que, na verdade, estaria aqui, né? Que é o material da estrutura. Vamos fingir que tá aqui, tá sério? Isso. Só aqui. Dá pra pegar mais do seu João aí no meu caminho? Aí, beleza. Isso. Tá vendo que tem um buraco aqui, ó? Uhum. Isso, amassa ele. Isso aí, beleza. Existem materiais desse que tem uma cola aqui por baixo, que você toca na pele do paciente. Já fica. Vamos preparar agora o ultrassom, né? Imagina que tem a camisinha aqui. Pega a camisinha aí, doutor. Sim. Isso, vou colocar aqui dentro. Uhum. Vou colocar aqui agora. Aí. Beleza. Peguei. Puxa. Faz sério. Ok? Você imagina o que eu vou colocar? Você trau ele? Beleza. Tô travado. Pode ser o freeze, né? É, acho que ele tá travado. Aqui, ó. Tá localizando as estruturas. É bom que esse você não escaneou ainda, pra você descobrir ele. Opa! Ó quem apareceu. Fazer o teste aqui da compressão. Teste da compressão. Provavelmente aqui é a artéria. Não está comprimindo. Comprimiu. Ótimo. É aí mesmo. Você é destro ou foi outro? É destro. É, vai sofrer aquele problema. Aquele problema de rotação. Exato. Não tem problema. Você pode tirar o probe e organiza de uma forma que você... Porque você ainda vai ter que montar a seringa, né? Na agulha. Tira o probe. Você fez um escaneamento só pra verificar a área. E é legal isso, porque às vezes você vê um trombo. Poxa. Até antes de passar os campos estéreis, você pode ver um trombo e você já sabe que não vai naquele lugar. Você vai em outro. Já muda... Antes de montar tudo. Lembrar de não fixar forte aqui, né? É, exato. Pra facilitar, pra tirar. Pra te ajudar. Beleza. Acho que... É isso aí que você precisa. Agora vamos lá. Tá localizado. Entra bem no meio. Bem no meio do... É, se você centralizou a imagem lá é porque tá centralizado no probe. Exato. Tem uns probes que tem um tracinho no meio deles. É, esse que dá pra ir na... Imagina o que é aí. Exatamente. Entrou na pele e começa a aspirar. E aí você olha pra seringa, tá? Vai entrando e olhando pra seringa. Entra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Opa! Aspira mais um pouquinho. Tá lá, ó. Beleza. Trava a mão. Tira o probe. O probe agora já... Isso. Aspira. Pra garantir que tá lá. Tá lá. Perfeito. A mão direita travada no rosto do seu João. E agora eu vou pegar o... Filme já deixou no jeito, já. Que liso. Deixa eu ver se tem uma resistência mínima. Massa, que liso. Tá deslizando, é? Tá... Que doideira essa aí. Deu uma travada aqui. Deu uma travada, mano. No fio guia. Fazendo mais força, deixa eu ver se ele... Ele tá indo e voltando, sozinho? Ele tá só com resistência maior. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, ó, ó, ó. Eu tô empurrando, mas ele tá voltando. Então, alguma coisa aconteceu. Deu aqui a verificar se continua retornando ou... Hum? É, se isso estiver acontecendo, ó. Eu tô empurrando, ele não vem, ó. Tô empurrando, ele não dá resistência. Então, volta. Volta. Recolhe ele. O que foi? Tá escorregando um pouquinho. Aí, agora eu quero ver, Giovanna. Mesmo, mesmo, mesmo. Mesma coisa, né? Se filgueu, viu? Se bastou. Pra quem não entendeu, e quem não assistiu o episódio da Giovanna, ela teve dificuldade aí também. E o Gabriel ficou zoando ela. Falei, rapaz. Não vai conseguir, não. Agora quem tá com a dificuldade é ele. Vamos apelar aqui. Vamos ver se vai retornar. Aspira. Tá lá. Isso. Aspira agora. Você entrou um pouquinho, não foi? Uhum. Aspira, vai. Ó, não tá lá, não. Pera aí. Talvez recuar um pouquinho. Aspira aí. Recua muito. Ó. Aí. Aí. Achei que tá mais forte, né? Trava aí. Trava a sua mão direita. Certo. Aqui já tá aqui. Agora você mascau foi tudo. Vamos ver se dá pra retornar aqui de um jeito mais fácil. Era pelos efeitos aqui, antes de verificar que a minha mão aqui tá travada. Tudo bem. Na hora você vai improvisando. Faz assim. Bota isso aqui aqui. Limpa a tua mão. Deu dar aquela... Isso. Ficar escorregando tanto. Passa isso aí também. Olha aí. Foi. Ajudou. Isso. Boa. Durante todo esse tempo, às vezes, você tava aqui e mexeu um pouquinho. Dá uma confirmadinha. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tem garantido. Esse é o momento de você improvisar. Eu nem improviso, né? É só uma dificuldade que aconteceu. É só uma coisa que eu não tira aqui ali. É que ele já preparou outro. Isso. Ele entra um pouco e depois ele... Trava, né? Ele trava. Então não tá... Ou tá batendo na parede. Deixa eu ver. Tá indo. Tá indo. Olha lá. Aqui, ó. Acho que é só porque ele tá escorregando mesmo. Ó, aqui travou. Travou. Será que só de mexer a angulação aqui um pouquinho, talvez já... Sim. Tenta entrar mais angulado. Mais... Isso. Mais perto a parede dele. Deixa eu ver se ainda tá comigo. Aí. Você vê que não tá voltando tão bem, né? Dá mais uma inspirada aí pra eu ver. Tá fraquinho. Tá vendo o bolho aí, né? Tem que voltar cheio. Aí, tá voltando cheio. Tá voltando cheio. Aí. Trava a mão direita agora. E vamos filmir, ó. Numa pessoa normal é mais fácil, tá? Essa progressão é mais fácil. Ela vai com mais tranquilidade. Se o boneco tivesse uma resistência maior, né? Tem. Mais lisinho. Você pode fazer aquela técnica assim, de... Travar com o dedo e empurrar. Assim, ó. Trava com o dedo aqui e empurra. Trava com o dedo e empurra. Agora, se você estiver empurrando e ele estiver voltando, tem algo errado. É o que tá acontecendo. Tá indo? Tá indo. Ah, então era isso. Era o ângulo que tinha que baixar mais um pouquinho, né? Não. Vai no dedo. Vai no dedo. Vai no dedo. Foi. Vai. Boa. Tudo, né? Beleza. Acho que eu empurrei quase tudo pra dentro. Tá bom, pô. Tá bom. É, então, também... Também não precisa de tanto. Vai entrar pra... Vai ter que ir pra hemodinâmica. Vamos lá. Agora vamos pro dilatador. Desculpa aí, viu, seu João? Aqui tá muita gente... A gente ainda tá... Treinamento aí, né? É. Essa é a parte mais difícil. Olha. Boa. Ó, não, peraí. Não avance, não. Deixa sair na rabeta lá do dilatador. Como assim? Na parte proximal do dilatador. Mais conhecido como rabeta. Tem que sair o fio guia lá, pô. Aqui, ó. Sim, sim, sim. O fio guia tem que sair aqui. Sim, acho que a gente entrou muito, né? Isso. Vamos ver aqui. Aí, pra você não avançar com tudo. Eu até perdi o fio guia lá. É. É perigoso. Vamos lá. Seu João vai ter que ir pra hemodinâmica. Pega bem na base aqui, ó. Isso, que você tem mais força. Pode ir girando. Tá bom. Tá acabado. Pronto. 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 Mesma coisa. Não vai. Não vai. Não vai. Até ver o... Sai na ponta. Pronto. Pronto. Deixa eu... Acho que foi muito o fio guia, né? Hum? Que deixei um pouquinho mais pra fora. Isso. Tem que poder... Tem que poder entrar bastante. Tá bom, tá bom. Vê se sai na ponta agora. Dá pra ver ele aqui, mas... Isso. Mas o ideal é que ele fica aqui ou daqui... É, puxa ele mais. Puxa ele mais. Isso. Esse já aparece aqui. Mais um pouquinho. A gente colocou bastante. Foi. Esse ele não. Não vai. Você regula isso, velho. Isso. Pegou nele agora, tá seguro. Tá até o... 15, 16, 17. Passou do 15, ele tá bom. O seu João tem sangue de sabão, né? Esse sangue do seu João. Escorrega, né? E tem também aí o gelo do ultrassom também, que é bem escorregadinho. Talvez seja o próprio gelo do ultrassom que tá atrapalhando vocês. É, eu acho que foi o Wang. Porque quando ele ia mais um pouquinho, aí a... Não, eu tô dizendo no fio guia, pra vocês deslizarem, pra avançar, né? Tava... É o gelo do ultrassom. Que tava escorregando. Beleza. Chegou lá, ó. Vê se você introduziu muito. É, introduziu muito. Volta mais um pouquinho. Volta. Aí, aí tá bom. Vai dar uns 18 aí. Pronto. Agora vai tirar o fio guia. E aí, ó. Vai acontecer na maioria das vezes. Vai começar a voltar. O sangue do paciente. Bota o dedo aí, pra não ficar sangrando. Isso. Bota a vitamina de coaguló, né? Colocou o gel de soro agora. É, dá uma aspiradinha no sangue dele. Só pra conferir que tá... Isso. Tá fechado. Certificar que tá dentro. A gente sabe que tá, mas é bom que já preenche. Ih, rapaz. Inspira mais. Eu acho que tem ar aí. Do boneco. Deixa eu fazer mais um aqui. Passou no pulmão, ó. Aí não. Central, no pulmão do paciente, seu João. Tá vendo só o ar? Ah, é. Pra ver, pô. Você vai dar aquela conferida? Fim de vida de açougue? Sim. Mas mesmo que tivesse um sangue aí, não tem problema. Não ia coagular. Ia ser um sangue nem mais diluído. Pronto. E aí, eu coloco aqui, já pra evitar de coagular aqui, né? Isso. E agora tá. Se tivesse um clave, você usaria o clave, mas não tem. Uhum. E vamos colocar a pecinha. Cintura. 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 Cintura um pouquinho menor, né? E aí, tem aquilo lá que você falou de cinturar mais pra cranial, assim, pra ele não deslizar, né? Mais pra caudal. Pra caudal. Coloca as pecinhas. Essa daqui é gordura. É aquela primeiro. É aquela mesma. Essa verde mesmo? É. Você coloca na partezinha branca, tá? Mais perto da pele. Aqui, ó. Coloca ela aqui. Aqui. Isso. Empurra mais ela lá. Isso. Regula ela aí. Aí tá bom. Pra ela não subir, né? Isso. A que vai por cima, aqui trava. Uhum. Bota por cima dela agora. Azulzinho. Azulzinho. Beleza. Aí na parte da sutura, né? A gente entraria aqui e sairia aqui. Pra ela tracionar pra cá. E não pra puxar. Beleza. Fechou, meu amigo. E aí? Tava zoando a Giovana? Agora, ó. Deu ruim. Parece que é o mesmo perrengue, né? Não, mas foi o gelo do tração. Certeza. Esse gelo do tração é bem escorregarinho. Mas é bom que nem, porque eu tava, quando eu tava vendo o dela, eu fiquei, é bom que você aprende a, na prática, você aprende a improvisar. Provavelmente outra vez que tiver assim, ela vai lembrar e vai improvisar, limpar o dedo. Fazer a manobra do outro jeito, né? Colocar o fio diretamente. Pela parte de trás. Uma coisa, existem géis estéreis também. Então, às vezes, não vai estar tudo dentro da camisinha. Porque na teoria do gel que a gente fez, o gel estaria dentro da camisinha e a gente estaria usando aqui o gel dentro do plástico, né? Só que existem uns saquinhos de gel estéreo. E aí você joga o gel estéreo aqui mesmo. E o gel vai atrapalhar você. Escorrega, né? Ele vai atrapalhar a sua mão. Então, você limpa, você pode limpar, você pode pegar uma gase, limpar o gel aqui. Pode fazer isso sem problema nenhum. O que é que você achou mais difícil de tudo? Teve aquela hora que você pegou aqui, deu uma inclinada, né? Aí foi. É, acho que, talvez, não sei se na prática é a mesma coisa, mas... Na prática pode ser. De você, eu dei uma angulada um pouquinho mais, aproximando da pele e o fio guia entrou. Entrou. Mas... E uma coisa importante é isso. Se você tá avançando o fio guia e ele tá travando, Não adianta forçar. Não força, porque ele já tá dentro de uma veia. Ou você vai entortar o fio guia, porque isso daqui dentro, ele tem um metalzinho, né? Você pode entortar esse metalzinho. Se você fizer força, ele, às vezes, fica cotovelado aqui. Aí você vai ter que pegar outro fio guia. Ou você vai machucar a veia do paciente. Mas você já, opa, não tá indo. Aí, deu uma angulada pra baixo e resolveu o problema. É isso. Vamos pedir pro pessoal se inscrever? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe o like aí e acompanha o cara, que o cara é bom. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho